A CIDADE NO BRASIL Tu alguma vez paraste para pensar naquilo que eu quero? Mas Joana, os videojogos fazem parte do teu cotidiano, dos teus hábitos? É assim, tenho a Playstation, tenho muitos jogos, mas faz mais parte do dia-a-dia do meu namorado do que o meu, sinceramente. De vez em quando ele lá me diz, bora jogar, bora jogar. Só que eu vivo muito aquilo e fico mesmo nervosa. Agora estava a jogar um bocadinho do Beyond. É muito giro porque tu estás mesmo a interagir no jogo e o facto de teres que fazer opções e depois ir por vários caminhos. E este jogo vou jogar com certeza. Por favor, Nathan, só desta vez. Todas as raparigas da turma vão. Eu não volto tarde. Prometo, ok? Mas é a tua primeira experiência como atriz, digamos assim, numa interpretação de um videojogo, não é? É, é, é. E foi muito giro porque isto agora também foi uma surpresa para mim, ver o jogo. Porque como não... Quando estive a dar a voz, eu via a Ellen Page com o fato e isso ao mesmo tempo para mim se calhar foi melhor do que estar a ver o jogo mesmo. Porque consegui vê-la e tornou-se ainda mais real. E agora ver tudo completo... Distanciaste-te do contexto. Exatamente. E agora ver tudo também foi uma surpresa para mim. Mas eu não pedi para ser diferente. Eu só quero sair e ter amigos. Como as outras raparigas da minha idade. Já acabou, Jody. Já acabou. Agora concentra-te, Jody. Olá, eu sou o Rogério Samora e na versão portuguesa do Beyond Two Souls dou a voz ao Nathan Dawkins. O meu nome é Nathan. Nathan Dawkins. Achei que seria uma boa ideia para nós conversarmos um bocado e conhecermos um pouco melhor. Isto é, se tu concordares, claro. É pá, olha. A primeira. Obrigado. Rogério, é a primeira vez que trabalhas num projeto na área de videojogos? É a segunda. Da outra vez, acho que a personagem não tinha tanto protagonismo. Foi o Getaway 2. Também foi da Playstation. Eu fazia um ex-toxicodependente, Mike, acho eu. Mas este é, pronto, este é em grande. Este é em grande. Tenho muito respeito, admiro muito o trabalho do William Dafoe. Desculpem, estava ali a ver a imagem. É irresistível. Tenho muito respeito pelo trabalho do William Dafoe. Acho que é um ator extraordinário. E foi um trabalho muito, muito, muito divertido. Posso-te dizer que foi feito em 17 horas. O que é muito. E foi muito bom. Obrigado à Playstation por me ter convidado. É um grande desafio. E tu, definir-te-ias como um gamer, digamos assim? Eu sou um gamer da vida. Acho que a minha vida pode ser interpretada, se quiseres, como um videogame. Tens de parar. Eles não fazem a mínima ideia do que vão encontrar. Diz-lhes para esperarem até eu chegar. Os videojogos foram denominados em plena televisão nacional como veneno aqui há uns tempos. Sim, mas eu também acho que os nossos governos e os nossos governantes são, para mim, denominados por veneno. Entendes? Eu acho que tudo o que é do agrado das pessoas todas é considerado veneno por uma elite. Porque é uma elite que está ali fechada em casa, percebes? Com muitas amigas chamadas Palmiras, se quiseres um dia explique-te o que é a Palmira. E que existem para nos dar cabo da cabeça. Não acho que seja veneno nenhum. Acho que sim, pronto. Acho que a violência deve ser condicionada só para algumas idades. Evidente que os pais são responsáveis se deixam ficar os filhos 10 horas agarrados a um videogame. Mas não acho que seja veneno, percebes? Porque então Lisboa também é um veneno, por causa da poluição. É tudo um veneno, entendes? Viver é um veneno. Eu acho que tudo pode ser usado com conta-pesa e medida. Jody, o meu trabalho é estudar eventos estranhos e tentar explicá-los. Há muita discussão se os videojogos bem-se encarados como arte. E tu que trabalhares diretamente no jogo, na produção, encaras-o como uma forma de expressão artística? A tu não é. Não vejo potencial. A tu não é. Então tu já viste quantas pessoas é que estão envolvidas neste projeto. Os estudos que foram feitos, as pesquisas que foram feitas. Isto é um avanço na tecnologia brutal, de efeitos especiais. É o futuro. Ouve. Nós temos que viver o presente a pensar no futuro. Compreendes? É o futuro. O futuro passa todo pela televisão, pelos videogames, pelo cinema, visto de outras formas. Para mim, são formas de arte. Mas a televisão, para mim, também é uma forma de arte. Depende do produto, entendes? Mas pode ser feito como forma de arte. Eu já vi excelentes documentários só para a televisão. Não me venham dizer que uma novela é lixo, um videogame é lixo. Não, não é. Olá, o meu nome é Rui Unas e no jogo Beyond Two Souls eu sou o Cole Freeman, um cientista que é muito amigo da Jody. Jody! Minha princesinha! Deixa-me olhar para ti, miúda. Ah, meu Deus! Mas que linda mulher te tornaste! Eu sei que tu és jogador. Sim. És um gamer. Mas definir-te-as. Já fui mais, já fui mais. Agora sou em parceria com o meu filho mais novo. Aliás, mais velho. Que tipo de jogos é que jogaste? Agora são jogos tipo de carros, Little Big Planet, jogos que não são assim, não primam pela violência, não é? Eu não quero... Se bem que eu já devia prepará-lo para aquilo que vai encontrar lá fora. Nós moramos na margem sul e se calhar o Grand Theft Auto, se calhar, já é um jogo que ele está preparado. Ei! Nada das neiras, ok, Jody? O Nathan pediu-me para tracar a porta esta noite e é isso que eu vou fazer. Quer gosto ou não? Eu acho que qualquer coisa pode ser considerada veneno se for consumida sem regras e de uma forma exaustiva. Um jogo pode ser perigoso como pode ser um litro de leite. Se vês muitos litros de leite, também é um veneno. Portanto, eu acho que não é o jogo que faz as pessoas criminosas ou terem comportamentos menos aceitáveis. A pessoa é que tem essa propensão natural. Já acabaste? Ótimo! Agora, por favor, vai para a cama. Falamos disto amanhã de manhã. Os jogos que eu compro para ele são para ele. São, digamos, indicados para a idade dele. Mas eu quando jogo, muitas vezes, dou por mim, quando jogo os meus jogos, dou por mim também a partilhar com ele o jogo, a título de exemplo. Por exemplo, eu sou fã do Uncharted. E isto é rigorosamente verdade. Aconteceu já algumas vezes eu estar ali numa situação em que não sabia o que é que havia de fazer. E o meu puto chega lá. Tu já tentaste ir ali? E o gajo tem razão. E é um copiloto muito importante quando eu ando a jogar. Estou em situações onde estou assim um bocadinho. Não vejo o óbvio. E ele vê o óbvio e eu não vejo. Sujo diz-lhes para me deixarem em paz. Porque da próxima vez, eu mato toda a gente. Mas vai correndo bem. Este foi um refugio. Este foi um refugio. Este foi um refugio. Este foi um refugio. Este foi um refugio.